Pessoal, vou mostrar pra vocês a técnica que abalou a nossa cidade Que olha o tamanho aqui do muro, vai até lá, quase 50 metros de muro E olha o tanto de gente de pedreiro que veio lá, só pra ver essa técnica Então eu vou mostrar pra eles, chega mais pra cá que eu vou mostrar a técnica pra vocês Primeiro pessoal, vocês vão taliscar todo o muro O processo de taliscar vocês sabem, é muito simples, plum, linha, alinhamento Agora é a rapidez que qualquer pessoa pode fazer usando essa técnica O que você vai precisar? Só uma régua e um pedaço de linha Então eu vou fazer e vou mostrar pra vocês agora Pessoal, você vai pegar aqui a sua régua Você vai passar ela na régua Ó, passou, você vai vir aqui em cima da talisca A gente vai colocar ela E mais ou menos onde vai pegar aqui, eu vou dar uma limpada Aí você coloca Você só coloca pessoal, ó E esfrega Até chegar na altura Praticamente é isso Você usa a colher mesmo Pra tirar o excesso Ó Se você está escutando, deu certo Vai precisar um caninho E um pedaço de linha E vai colocar atrás da régua E aí aqui é a marca, ó Olha aí Olha aí Tá pronta a primeira Olha a perfeição dessa mesa Chega de perto Ó pessoal Olha a perfeição dela Mostra bem aqui de cima, aqui ó De frente Ó, retinho Alinhadinho Você pode ver que ela bate a altura aqui, ó Ela bate a altura aqui, ó Ok? Aqui a gente só tira o excesso, ó Tá pronto Vamos fazer a outra agora Pra vocês verem a rapidez, ó Aqui de novo Aonde tiver Chega pra cá Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui tá torto, ó Mostra aqui embaixo, ó Bem bem de pertinho, ó Aqui tá torto o muro, ó Quase dois dedos Agil, como que eu faço usando essa técnica Aonde tá torto? É fácil Você só vai colocar aqui, ó Aí você vem e carrega De novo, ó Você não precisa esperar secar pra cortar Você bateu, ela fica pronta Ó Passou Você vem Colou Você vai ver que a régua Ela pega em cima das duas taliscas, ó Você tira o excesso Usando a colher A segunda, ó Vem de novo aqui na segunda Coloca aqui de trás, ó Olha aí Mostra de frente Olha a perfeição da mestra, pessoal E a rapidez pra você fazer, ó Beleza? Fizemos dois Vamos fazer a última agora Aí Mais uma aqui, pessoal Ó A última Você vê o muro aí de 50 metros Rapidinho você consegue fazer todas as mestras Só usando Só usando Essa técnica Você só tira o excesso agora, ó Colocou, ó Esticou a linha Olha aí, pessoal Tá pronta a mestra Você viu? Olha a perfeição da mestra Rapidinho Só encostou na talisca E pessoal Agora é só você rebocar o seu muro E ser feliz usando essa técnica Gostou do vídeo? Ajuda a nós Compartilha e se inscreve E aí E aí E aí E aí